Ah, todo mundo, ele falou assim, eu não aguento isso, vive reclamando, só reclama, só reclama. Aí eu falei, cara, mas é que ele deve estar muito mal, você vê, toda festa ele fica sentado. Aí ele falou, mas eu também tô impossibilitada, eu falei, lindo, mas... Sério? Sério? Mas eu falei, mas eu puxei a orelha, eu falei assim, cara, mas você tem que ver que pra se locomover, ele tá dependendo de muleta, ele depende dos outros, eu falei, você não, não tô querendo...